Um cantor interrompeu o show após ser ameaçado por um homem que estava na plateia. Tá ficando essa aí? Opa, é pra curtir beijar na boca. Irmão, você tá com a mulher aí, p***. Vai ficar com sua mulher aí de boa. Você tá me ameaçando, né, mano? Polícia Militar, o cara de vermelho aqui tá me ameaçando de morte aqui, ó. De boné aí, ó. Não, não se sai, não. Fica aí. Fica aí que você vai se p*** agora. Fica aí. É ele mesmo. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. Deixa isso aí, não. Pera aí. É ele. É ele. Pois é, Dudu, o cantor Kevin Johnny recebeu uma ameaça de morte. Pelas imagens que foram registradas por pessoas que estavam ali curtindo o show, ele paralisou ali o momento de cantoria pra tentar apartar uma briga que teria começado. Aí ele conversa com este homem e fala, olha, não é pra brigar, você tá com a sua namorada aí, é pra curtir, é pra aproveitar a festa. E aí, nesse momento, de acordo com o relato do próprio cantor, este homem, ó, teria um ameaçado de morte. Ele, então, aciona a equipe da polícia militar que estava fazendo a segurança ali do local. A polícia vai em direção a este homem que estaria de boné e de roupa vermelha. E parece que este homem apresentou uma certa resistência ali à equipe da polícia militar, viu, Dudu? A gente vê o momento da correria, que a polícia tenta retirar este homem que estava ali participando deste show, mas ele foi retirado ali do local. Este show do cantor Kevin Johnny acontecia na cidade de Itacaré, na Bahia. Teve que ser paralisado ali por alguns minutos por conta desta confusão. Olha só o momento que a polícia tenta fazer a abordagem a este homem que estava ali. Ele está de vermelho. Não sei se o nosso telespectador vai conseguir identificar, mas ele está ali de vermelho. A polícia tem uma certa dificuldade para conseguir contê-lo, mas ele foi contido e retirado ali do local. O cantor passa bem, o show permaneceu.